E bora se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele like aqui pra mim. Oi, oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos ter um comparativo do Xiaomi 12 Lite e do iPhone 12. Vamos ter comparativo de teste de velocidade, teste das câmeras e muito mais, tá gente? Eu vou falar melhor sobre a minha experiência com cada um, lembrando que eu utilizo os dois de formas diferentes, tá? E sempre de acordo com a minha realidade, tá gente? Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim. Que isso sempre me ajuda, beleza? Então gente, já tô com esses dois bonitões aqui em mãos, o Xiaomi 12 Lite e o iPhone 12. Lembrando que eu tenho o iPhone 12 há mais de um ano e o Xiaomi 12 Lite eu adquiri em fevereiro desse ano. O Xiaomi é o celular que eu tenho gravado os meus vídeos aqui do canal, tá gente? Já o iPhone eu utilizo mais como uso pessoal. E os dois estão com essas capinhas lindíssimas. Lembrando que já saiu o vídeo de unboxing das capinhas deles aqui no canal também, tá gente? E tirei a capinha deles aqui pra que vocês possam ver melhor a beleza desses celulares. O iPhone 12 é branco de 128GB. Já o Xiaomi 12 Lite é da cor rosa de 256GB, tá gente? E essa versão do Xiaomi que eu tenho é a Global, de 8GB de RAM. Já vou começar mostrando eles de lado. Vocês podem ver que tem uma grande diferença de tamanho, porém nem tanto de largura, tá? Já embaixo eles são assim. Nenhum tem entrada pra fone de ouvido, tem que ser fone via Bluetooth. Já do outro ladinho deles é assim. Estão bem parecidos até de lado, né? Aqui é a entrada pra chip do iPhone. Não permite cartão expansível, tá? E aqui embaixo é a entrada de chip do Xiaomi. Permite micro SD, tá gente? Pra quem quiser saber, quem tiver dúvidas. Esse é o volume de desligar e ligar do Xiaomi. Volume D- e volume D+. Já aqui no iPhone a gente tem o volume D- e volume D+. E essa versão aqui do iPhone 12 ainda conta com aquele cliquezinho do botãozinho de mudo, tá? Já no iPhone 15, que eu lanço agora, esse botão é funcional e a gente tem que dar um clique. No iPhone o botão de desligar e ligar fica do outro ladinho, tá gente? Já aqui em cima eles são assim. Se não me engano, o Xiaomi tem saída de áudio em cima e também embaixo, tá? Já o iPhone não, né? Não é som estéreo. Sobre as telinhas dele, vocês podem ver que tem bastante diferença de tamanho, né? A tela do iPhone é de 6.1 polegadas. Já a tela do Xiaomi tem 6.6.5 polegadas, tá gente? O iPhone 12 acaba sendo mais compacto, né? Mais fácil de segurar somente com uma mão, pra quem gosta de celulares pequenos. Já o Xiaomi já é pra quem gosta de celulares maiores, né? Muito bom pra assistir vídeos, séries e tá estudando, trabalhando através dele. Tanto o iPhone 12 quanto o Xiaomi 12 Lite tem reconhecimento facial, que é só a gente colocar o nosso rostinho na frente que ele já reconhece. Ou então aqui no iPhone, caso não tenha o reconhecimento facial, a gente tem o pin de 4 ou 6 dígitos, tá? No Xiaomi, como eu falei pra vocês, também tem o reconhecimento facial, que fica aquele bonequinho ali quando não reconhece a face da gente. Ou então tem a digital ali na telinha, que também é super rápida. Aqui vocês podem ver melhor quanto é rápida a digital do Xiaomi. Eu super indico pra quem gosta. E aqui no iPhone também, assim que ele reconhece a nossa face, já vai aparecer a telinha inicial, tá gente? Então a gente tem bastante forma de segurança aí pra bloqueio das nossas telinhas. Bom gente, eu tô com essa personalização aqui no iPhone e também no Xiaomi. E lembrando que já saiu o vídeo dessa Perso aqui do Xiaomi, tá? Vou deixar esse vídeo aqui na descrição pra ser mais fácil pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês o teste de velocidade, abrindo alguns aplicativos. Eu deixei aqui TikTok, YouTube, Spotify, Instagram, Pinterest, Genshin Impact, né? Que é um joguinho maravilhoso. E também o WhatsApp, até pra vocês verem melhor como fica o WhatsApp em cada celular. Vou tentar abrir os aplicativos juntos aqui com vocês. Primeiramente o TikTok, então. Agora o YouTube. Instagram agora. Aqui no Xiaomi acabou não carregando os destaques, mas eu acho que é internet, né gente? Aqui tá um tempo de chuva. Agora o Pinterest. Tô achando os dois bem parecidos, abrindo quase ao mesmo tempo, né? O que é que vocês estão achando? Agora o joguinho Genshin Impact. O iPhone tá abrindo primeiro, eu acho, né? E realmente ele abriu primeiro, ó. Recém apareceu essa parte aqui do Genshin Impact no Xiaomi. Então o iPhone um pouquinho mais rápido, dependendo do aplicativo, né? E vocês já podem ter uma noção aí como é lindo, né? A imagem deles. Eu tô achando os dois incríveis. E aqui no iPhone a gente tem uma tela menor, né? Aqui no Xiaomi seria bem melhor pra jogar, né? Temos mais espaço de tela. E acredito que ele duraria mais a bateria também, né? O Xiaomi. Vou sair aqui do joguinho nos dois. E também vou testar o WhatsApp pra vocês. O WhatsApp eu já vou abrindo uma conversa, tá? Pra ficar mais fácil aí pra vocês. Vou tentar abrir ao mesmo tempo também. E vocês podem ver que a velocidade deles é bem parecida, tá? Então nenhum perdeu aí por enquanto. Se vocês quiserem vídeo mostrando como é o desempenho deles em jogos, é só comentar aqui embaixo pra mim que eu faço pra vocês, tá? Hoje eu não vou mostrar isso pra não demorar tanto no vídeo. Agora eu vou abrir algum vídeo aqui no meu canal do YouTube. Vou deixar os dois rodando aqui na qualidade máxima, em miniatura primeiramente pra vocês verem, né? E aqui vocês podem ver que tá quase no mesmo momento do vídeo, né? Os dois tem a qualidade excepcional. Vou testar primeiramente o áudio do iPhone. Vocês podem ver que é super limpo e bem claro, bem alto. Tá selecionando aí a categoria que vocês querem. Eu vou vir aqui em recentes. E vocês vão tá podendo escolher por aqui todas as imagens que vocês querem. E agora o áudio do Xiaomi. Vocês podem tá selecionando aí a categoria que vocês querem. Eu vou vir aqui em recentes. E vocês vão tá podendo escolher por aqui todas as imagens que vocês querem. Nesse caso, eu achei o áudio do Xiaomi bem melhor e também mais alto. Aqui fica bem limpo, mas parece que tem um pouquinho de defeito, né? No iPhone. Agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre a traseira de cada modelinho. A traseira do iPhone 12 é de vidro. Vocês podem ver que é um pouquinho mais frágil, né? Caso derrube no chão, vai quebrar. Principalmente se tiver sem capinha, tá? Por ser de vidro, é mais fácil de quebrar arranhões e marcas de dedos, tá gente? Então se eu colocar aqui os dedos, vocês podem ver que vai ficar cheio de marca. Principalmente ali na maçãzinha, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver através dos vídeos. Mas ele fica cheio de marca. E aproveitando que eu tô com o iPhone em mãos, eu vou falar melhor sobre a lateral dele. Que particularmente eu acho muito maravilhosa. A lateral dele é fosca. Então é muito mais difícil de tá arranhando ou até mesmo quebrando. Já a lateral dos novos iPhones 13 ou 14, a lateral aqui é espelhada. Então eu acredito que seja mais fácil pra tá arranhando, né? No iPhone não, é totalmente fosca. Vocês podem ver que tá super intacto, né? Já a lateral do Xiaomi, se não me engano, é um plástico mesmo, né? Só que é fosco. Isso aqui é maravilhoso. Vocês podem ver que ele realmente fica simplesmente intacto, sem muita marca de dedo, sem arranhão. A gente pode adicionar capinha sem problemas nenhum, que ele não vai marcar, né, gente? Isso aqui é surreal de bom. E também falando da lateral do Xiaomi, eu também sou apaixonada. Porque também é um pouquinho grossinha, quadradinha. E também ao mesmo tempo é fosca, olha só. E esse efeito dele, meio degradê, meio holográfico, é simplesmente surreal. Uma hora parece que ele é rosa, outra hora parece que ele é azul, outra hora parece que é roxinho. Sempre vai depender aí da nossa iluminação. Às vezes até um amarelo sai, olha só. É muito incrível a cor desse celular, né? Agora falando um pouquinho sobre as câmeras deles, tá? O iPhone tem câmera dupla, grande-angular e ultra-angular. De 12MP, tá gente? Megapixels. Ele possui modo noite e grava em até 4K com 60fps. Já o Xiaomi 12 Lite tem três câmeras. Tudo isso aqui que vocês podem ver é câmera, tá? Essa aqui é de 108MP, 8MP e 2MP. Essa aqui é a mais fraquinha que a gente tem. Ele também grava em 4K e também possui modo noite, tá? Quando a gente quiser tirar umas fotinhos de noite, vai dar certo. Caso a gente queira tirar fotos muito escuras, ele vai melhorar ali a qualidade e vai deixar mais clarinha. Nem parecendo o que a gente tirou no escuro. Isso aqui é muito incrível no Xiaomi. E a câmera frontal desse bonitão aqui é de 32MP. É bem maior que do iPhone, né? Abrindo as câmeras desses bonitões aqui, primeiro do Xiaomi e agora aqui do iPhone. Vocês podem ver que a telinha deles é assim. A qualidade dos dois é muito boa, mas eu vou confessar pra vocês que eu tenho as minhas preferências em determinados momentos, tá? Já já vou mostrar pra vocês de acordo com a minha experiência. Nas configurações de câmera aqui do iPhone, a gente tem foto, vídeo, câmera lenta e também temos timelapse. Não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Aqui em vídeo, por exemplo, a gente tem 1x e o 0,5x que ele deixa mais distante, né? Temos modo retrato no iPhone e panorama. Aqui, gente, modo retrato, a gente tem a opção de luz natural e a gente pode ir escolhendo assim do lado, tá? Tem luz de estúdio, luz de contorno, luz de palco, luz de palco mono, luz brilhante mono. Confesso pra vocês que eu não utilizo muito isso aqui, não me adaptei ainda. Aqui no iPhone a gente tem o modo live, né? Que são aquelas fotos em movimentos que eu já mostrei pra vocês no Samsung S23 Ultra. Já agora nas configurações de vídeo do iPhone, a gente pode gravar em HD ou até mesmo 4K com 60fps, 24fps ou 30fps, tá? E a gente pode sim gravar em 4K e 60fps. Olha só que maravilhoso, né? Já aqui no Xiaomi tem a opção de foto, vídeo, documentos, pro. Isso aqui de documentos já já vou mostrar pra vocês. E aqui do ladinho a gente tem retrato, noturno e aqui no mais a gente tem muito mais opções. Inclusive escolher uma câmera de 108MP que pega todos os detalhes. Temos a opção de vídeo curto, panorama, vlog, câmera lenta, time lapse, efeitos de filme, exposição longa, vídeo duplo, clonar e editar. Aqui a gente pode estar editando todo esse painel aí pra mostrar, tá? De acordo com a nossa necessidade. Aqui em foto a gente tem 0,6x, né? Que ele deixa mais afastado. 1x é o modo que a gente mais prefere, né? Eu particularmente prefiro muito. E aqui 2x que ele deixa um zoom bem legal. Aqui eu deixei essa grade pra gente poder ver melhor, tá? Mas isso aí é totalmente opcional, a gente pode tirar. E aqui do ladinho ele tem essa opção de filtros. A gente pode deixar mais vívido, efeito filme mais escuro aí como preferir. E também tem o embelezador, que a gente pode estar suavizando mais quando quiser tirar fotinhos da gente. Eu particularmente não gosto, tá? E aqui no Xiaomi a gente pode notar que ele tem mais opções, né? Aqui é o flash, se a gente quer com flash automático ou não. Aqui tem a opção do HDR, ativado ou desativado. Inteligência artificial, aqui em cima é o Google Lens, tá gente? Se vocês quiserem pesquisar alguma coisinha por ele. E aqui nesses 3 tracinhos, a gente tem o formato aqui em cima. Aqui é o segundos, né? O timer das fotinhos da gente, de 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. E aqui a linha de grade que eu ativei pra vocês, tá? Temos quadro de filme, macro. E aqui em configurações, gente, a gente pode estar acertando algumas coisinhas no Xiaomi, tá? Eu confesso pra vocês que eu utilizo só assim, tá? A mesma coisa aqui no Xiaomi, na opção dos vídeos. Nos 3 tracinhos, a gente pode gravar em 720p, que é 30fps. 1080p, que é 30fps também. Ou 1080p, 60fps. E o 4K é de 30fps, tá gente? Diferente aqui do iPhone, que a gente pode gravar em 4K e 60fps. Já no Xiaomi, é 4K com 30fps, tá gente? Não sei se vocês vão saber muito essa diferença. Mas pra quem grava, é surreal a diferença do 30fps e do 60fps. No 60fps, se a gente balançar muito o celular, olha só o efeito que dá. Ele não balança tanto, sabe? Já aqui no Xiaomi, se a gente balançar com 30fps, vai parecer que está meio, sei lá, desfocado, sabe? Com mais balanço do que o normal, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí em vídeo. E aqui, gente, no Xiaomi, eu vou mostrar pra vocês o modo documento, que eu tô impressionada. Eu vou focar melhor nesse cartão aqui, olha só. Vocês podem ver que ele focou certinho. Tirei a fotinho e olha só o que ele faz. Ele pega bem certinho os detalhes do cartão. Simplesmente assim, surreal, sabe? Eu nem sei explicar pra vocês o quão maravilhoso isso aqui é. Vou aproximar aqui pra gente ter noção do zoom, olha só. Tá aparecendo toda a sujeira ali da minha estante. E aqui no iPhone também. A gente pode ver que tem até um cabelinho ali em cima do teclado, que eu nem tinha visto, olha só, gente. Vou tentar focar aqui pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, olha só. Vou tentar ver se o Xiaomi pega essa opção. Então, acho que eu teria que afastar mais a câmera, né? Deixa eu tentar encontrar aqui a parte do teclado que tem. Olha só, gente. Aqui no Xiaomi também a gente vai reconhecer que tem o cabelo ali em cima do teclado. Eu juro pra vocês que eu nem tinha visto a olho nu. Aqui vocês realmente podem ver certinho no Xiaomi também, né? Vou tentar mostrar junto com o iPhone, ó. Gente, são dois cabelos, olha só. Eu não tinha visto. Agora vocês estão podendo ver que o zoom deles é sensacional. Inclusive, o iPhone tem um pouquinho menos de zoom do que o Xiaomi, olha só. Aqui vocês podem ver melhor a diferença, tá? Eu vou tirar uma fotinho desse zoom aqui no iPhone e também no Xiaomi pra gente ver se vai perder a qualidade, tá? Vou deixar os dois aqui agora. Aparentemente tá ok as nossas fotinhos, né? Vou dar um zoom aqui no Xiaomi e perde um pouquinho de qualidade. Já aqui no iPhone também a gente perde um pouquinho de qualidade, mas é totalmente normal, né, gente? Aqui no iPhone eu posso aproximar mais, mas perde total a qualidade, né? Falando então sobre a minha experiência de acordo com as câmeras deles, né? Lembrando que eu utilizo os dois de formas diferentes. Como eu utilizo mais o iPhone como uso pessoal, eu tiro mais fotinhos minhas, às vezes aqui do cenário pra mostrar pra vocês as capas dos meus vídeos e também no Xiaomi. Dependendo da iluminação, eu acho que o iPhone se sai melhor. Porém, entretanto, todavia, tem algumas partes do iPhone que parece que tá em HD, que eu acho que eu não curto muito, sabe? Ele parece que deixa um contorno na volta, eu não sei explicar pra vocês. Já no Xiaomi isso não acontece, deixa mais perto do natural, digamos, tá, gente? A selfie do iPhone é o que eu digo pra vocês. Parece que a gente mesmo fica em HD, eu não sei explicar direito, só sei que eu particularmente não gosto muito. Já a selfie do Xiaomi eu acho mais interessante, deixa a gente mais próximo do natural do que a gente realmente vê mesmo, né, da nossa pele e tal. E lembrando que se vocês tiverem mais dúvidas sobre eles nas redes sociais, vai lá no meu Instagram nos destaques. Eu tenho um destaque somente sobre a câmera do iPhone e um somente sobre as câmeras do Xiaomi 12 Lite, tá? Já postei várias fotinhos lá com eles, videozinhos curtos e até como eles se portam com os filtros do Instagram, que realmente tira qualidade em qualquer modelinho, né, gente? Não adianta. E agora sobre a bateria desses bonitões. Lembrando que o iPhone tem somente 2.815 mAh, já o Xiaomi 12 Lite tem 4.300 mAh. Então provavelmente o Xiaomi vai durar mais a bateria o dia inteiro, tá, gente? Claro que depende muito do nosso uso. Como eu gravo e edito quase todos os dias no Xiaomi, ele não dura nada. No final do dia, no final da tarde quase, eu tenho que estar carregando ele novamente pra continuar editando e depois postar o vídeo. E o iPhone, dependendo do meu uso, pode durar mais de 24 horas. Se eu utilizo 3, 4 horas de tela no dia, ele vai durar mais de 24 horas. Já quando eu preciso resolver algumas coisinhas em redes sociais, montar personalizações e fazer outras coisas, eu tenho às vezes que carregar até duas vezes ao dia, tá, gente? Então não é um celular pra vocês terem ele sozinho, tá? Tem que ser tipo um celular secundário pra vocês que utilizam muito, tá? Esse aqui é o carregador dos dois. Olhem só que diferença, né? Esse carregador aqui é do Xiaomi, vem completo com fonte e cabo. Carregador rápido de 67 watts. E o do iPhone eu tive que comprar separada a fonte, tá? Vou mostrar pra vocês primeiro o do Xiaomi. Eu tive que comprar esse adaptador, tá? Esse aqui eu comprei separado porque ele vem assim. Eu acho que é modelo europeu, né? Não coube em nenhuma tomada aqui onde eu moro. Então eu tive que comprar separado esse adaptador. O cabo é assim, eu considero super reforçado, tá? E essa é a entradinha que vai no celular. Eu não sei que tipo é, tá? Já sobre o carregador do iPhone, eu comprei separadamente essa fonte de 20 watts, eu acho, tá? Vem no iPhone somente o cabo. Esse aqui é o cabo do iPhone, tá, gente? Com essa entrada aqui que eu também não sei o nomezinho. Eu ouvi falar que o cabo do iPhone é bem frágil, então eu já dei um jeito de deixar esse suportezinho aqui pra proteger o cabo. O iPhone demora mais ou menos umas duas horas e meia pra carregar em 100%. Já o Xiaomi carrega em 100% em menos de uma hora. É surreal a rapidez desse celular pra carregar. Em questão de aquecimento, que eu sei que vocês vão me perguntar, depende muito do clima que faz aqui onde eu moro. Quando tá verão, quando tá muito calor, até usando muito, eles vão aquecer e principalmente deixar carregando no quente, ele vai aquecer demais, tá? Até o carregador aquece. Bom, gente, sobre as fotinhos, eu vou deixar passando em algumas fotinhos que eu tirei, tá? No decorrer dos dias. Lembrando que varia muito do gosto de vocês, né? Em alguns momentos, como eu falei, eu prefiro a câmera do iPhone. Em outros, eu prefiro a câmera do Xiaomi. Principalmente em ambientes internos, eu acho que o iPhone se sai melhor. Já em ambientes externos, eu acho que as fotinhos do Xiaomi são mais vivas. Na minha opinião sincera, eu gosto mais de fotos vivas, tá? Vai depender aí do gosto de vocês. E se vocês ainda têm dúvidas em qual comprar em relação ao preço, no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda, o iPhone 12 de 128GB branquinho, assim como o meu, vocês encontram na faixa dos 3,800, tá, gente? E lembrando vocês que desde o lançamento do iPhone 15, o iPhone 12 parou de ser fabricado pela Apple. Já o Xiaomi 12 Lite na cor rosa, igual o meu, de 256GB e 8GB de memória RAM, vocês podem estar encontrando entre 2 e 500, 2 e 800, depende muito de onde vocês moram. E entre Xiaomi e iPhone, sempre o Xiaomi vai ser melhor, porque ele tem vários teminhas prontos pra gente, tá? O iPhone é um pouquinho mais limitado em questão de personalização, né? É só aquilo e pronto. Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei saber mais sobre eles. Beijinhos e até o próximo vídeo!